O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está respondendo bem ao tratamento no Hospital Vila Novistar, em São Paulo, onde está internado desde a noite de segunda-feira. Segundo o boletim médico, o político está estável e sem febre e permanece com boa resposta clínica ao tratamento. Bolsonaro foi diagnosticado com irisipela, uma infecção de pele causada por bactérias. O ex-presidente participava de eventos partidários em Manaus, no Amazonas, quando então foi internado por duas vezes.